Outro dia, mais que o quê? Mais alto, pega! Te falar com a cara, agora é tudo ou nada Você vai me perder Não vou resistir Ver você partir Fechar as corpos em olhar pra chão Não se arrepender Mas amor, não deixa Não deixe saudade de você Vem a ver Vem em ti, que não quero te ver Vem em ti, que sou feliz Mas o amor, não deixa Vem pegar Vem a aventura E te dizer adeus Vai! Então aqui vai ser aquele petisco gostoso pra gente relembrar, pra gente se falar E lá a gente tem muita música, tá bom? Vocês estão se divertindo hoje? Amanhã ninguém vai trabalhar, né? Vocês estão jogados na pista, né, minha gente? Eu tô vendo os agarros aí no meio, as pessoas se conhecendo, se amando Então esse show vai ser pra essas pessoas Então vamos já fazer um petisco do show que vai vir? Vamos ver se vocês lembram dessa Vem, 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 vem Eu sei que eu errei Por favor, eu não sei Sabe que eu sonho como você E eu te machoquei, pois sem querer Não quero perder sua oração E eu te machoquei, pois sem querer Não quero perder seu oração Não quero perder sua oração Sabe que eu sonho como você E eu te machoquei, pois sem querer Não quero perder seu oração Não quero perder sua oração Não quero caixão Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo não andar Sonhos! Perdidos! Quem tá apaixonado, vai! Pra enlouquecer Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Mas eu não resisto a nós dois Toda por nelle mil Mas eu não resisto a nós dois Eu desejo que você quer Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Mas é só você Oh, não Nós dois Nós dois Oh, não Eu não tenho culpa de nada Eu não tenho culpa de estar bem Eu não tenho culpa de nada Eu não beijo nada pra ninguém Eu não tenho culpa de nada Eu não tenho culpa de nada Eu não tenho culpa de estar bem Eu não tenho culpa de nada Eu não beijo nada pra ninguém Baby, não é você quem vai dizer não Se hoje eu vou descer até o chão, chão Não pense que eu tô na turma Só porque eu tô me enxugada Eu não peço desculpas por ser dona da minha vida Olha só, quem me quer, não me quer Como é bom ser só Quem me viu, quem me vê, vai ser que eu tô melhor Eu não tenho culpa de negar Eu não tenho culpa de negar Amor, amor Se você pensa que é assim que eu vou chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu vou E que eu não resisto ao poder de sedução Amor é um bom Se toca de uma vez e viver é entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse corpo bate o forte O coração comigo não Quero vocês comigo agora, vai! Poderosa Não tem culpa de negar Quem me ensina demais na minha vida Já tô tocando, tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é todo Amor, amor Se você quer, se quer se eu chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu vou E que eu não resisto ao seu poder de sedução Amor é um bom Se toca de uma vez e viver é entender Se embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse corpo bate o forte O coração comigo não O que você quer, se quer se eu chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu vou E que eu não resisto ao seu poder de sedução Amor é um bom Se toca de uma vez e viver é entender Se embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse corpo bate o forte O coração O que você quer, se quer, se quer, se quer Então aqui nós sabemos que eu quero Você pode, se quer, se quer Eu não sei o que você quer, se quer Você pode, se quer, se quer Eu quero, se quer, se quer Beijo meus amores Muita luz, muito amor Ótima semana E até breve Amo vocês Obrigada BH Sempre, sempre, sempre